Quem dá a última palavra ao Teu respeito? Não é o homem nem a situação Nem muito menos o inferno determinará O final da Tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer O socorro virá do alto Não perca a fé Deus está do Teu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o Teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o Senhor, amém É Deus quem faz É Deus quem faz O socorro virá do alto Não perca a fé Não perca a fé Deus está do Teu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o Teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem abre a porta pra você É Deus quem faz É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o Senhor, amém É Deus quem faz É Deus quem faz A ultima palavra é Dele A ultima palavra é Dele A ultima palavra é Dele Só Ele tem todo o poder A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle É Deus quem faz É Deus quem abre a porta pra você E faz o teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz, é Deus quem faz E pode a esperança acabar E a medicina te desengana Do alto vem o Senhor, amém É Deus quem faz É Deus quem faz E a medicina te desengana E a medicina te desengana O Senhor é Deus quem faz E a medicina te desengana E a medicina te desengana